Procurando Kratos de Good of War em Rainbow Friends. Mas se eu achar ele, vocês se inscrevem no canal, hein? Vamos tentar achar o Kratos aqui de Good of War. Vamos tentar achar ele, ele deve estar por aqui, galerinha. Vamos ver onde ele está, deixa eu ver. Já estou com o iFood para dar para o Kratos de Good of War. Vamos ver se ele vai estar por aqui, eu vou subir aqui no teatro e deixar lá. Galera, se eu achar o Kratos, vocês se inscrevem, hein? Meu Deus do céu, galera, o monstro está aqui. Olha o Kratos aqui, galera, de Good of War. Ai, meu Deus. Kratos, mata o babão, Kratos. Mata o babão, Kratos. Ai, meu Deus, achou. Agora se inscreve no canal, hein, galera? Ficou da hora, hein? Ficou da hora, hein? Kratos! Olha o Kratos, mata o babão, Kratos. Mata ele! Ixi, o Kratos morreu e a profecia se cumpriu, mano. O Kratos foi de F. E aí, Dimas, acabei de achar o Kratos do Good of War no Rainbow Friends. E aí, Dimas! E aí, Dimas! E aí, Dimas!